Quer que sua criança seja um mais na matemática? Então assista este vídeo. Existem muitas professoras e muitas crianças que acham que não gostam de matemática, mas muitas vezes é porque eles não tiveram a oportunidade de estudar em matemática de uma forma diferente, de uma forma mais intuitiva, mais lúdica, mais sistematizada, porque quando a gente tem pouca sistematização, a gente às vezes tem mais dificuldade para aprender. Então, geralmente, quando a gente trabalha esses conceitos de uma forma mais focada e mais efetiva, as crianças têm mais facilidade de aprender e aí a gente não cria aquelas barreiras que criaram para a gente lá atrás, quando a gente estava estudando nas nossas escolas, que matemática é difícil, matemática é chato, enfim. E você, como incentiva o gosto da matemática nas crianças aí em sua casa ou na escola? Conta para a gente nos comentários. Se você quiser algumas dicas sobre como motivar sua criança à matemática, fala no comentário que eu posso produzir uns vídeos sobre isto também. E se curtiu essa dica, segue a gente, dá um like e compartilha com todas as educadoras e pais que você conhece. Vamos juntos estimular o prazer da matemática nas crianças. E se você quer fortalecer a leitura de suas crianças, aproveite que eu coloquei para download gratuito meu livro Consciência Fonológica na alfabetização e no letramento infantil. Acesse escribo.com.br e baixe agora.